O Juventus fará sua oitava partida nesta Copa Paulista 2023, no sábado, 19 de agosto, às 15h. O Juventus enfrentará o Esporte Clube Primavera no estádio Ítalo Mário Limongi, também conhecido por gigante da Vila Industrial. Tem grama natural, capacidade para 7.820 torcedores. Foi inaugurado no dia 29 de junho de 1961. O Ítalo Limongi pertence ao Primavera. O Primavera, Esporte Clube Primavera, também conhecido como Fantasma da Ituana, Tricolor Indaiatubano e Fantasma Tricolor. Foi fundado no dia 27 de janeiro de 1927. Foi campeão paulista da segunda divisão em 1977, 1995 e 2018. Foi campeão paulista da série P2 em 2001. O Primavera está localizado na cidade de Indaiatuba, na região de Campinas. Possui uma população de 260 mil habitantes, distante 110 quilômetros da Moca. O Juventus chega para esta partida animado, após um empate sem gols contra o líder do grupo, o 15 de Piracicaba, jogando no Barão de Serra Negra. O Primavera venceu o Red Bull Bragantino na última rodada, por 1 a 0, atuando fora de casa. Juventus e Primavera são concorrentes diretos pelas vagas da segunda fase da competição. O Primavera ocupa a segunda colocação no grupo 2, com 13 pontos. E o Juventus ocupa a quarta colocação, com 10 pontos. O Professor Jordinho tem os jogadores Betinho, Matheus e Lucas Silva pendurados com dois cartões amarelos. Juventus e Primavera já se enfrentaram quatro vezes. Uma vitória a Grenat, dois empates e uma derrota. Quatro gols marcados e quatro gols sofridos. A primeira partida foi pelo Campeonato Paulista Série A13, no dia 8 de fevereiro de 2015. Vitória Juventina por 2 a 1 na Javari. A última partida foi no primeiro turno dessa Copa Paulista. No dia 16 de julho, empate 1 a 1 na Javari. Gol de Marlon. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima.